E aí, gostado desse novo formato da câmera agora? Que tá mais inteira, a bicha não tá mais deitada? É, foi um... me apanhei bastante hoje aqui pra tentar organizar essa câmera pra conseguir trocar ideia com vocês, viu? Se vocês vissem aqui a gambiarra que eu fiz, vocês iam ficar surpreso. Ah, e como é que foi o final de semana de vocês? Foi bom? Bom, o meu foi muito produtivo. Teve treino, teve competição e... Olha o tamanho dessa medalha, moleque, ó. Aí sim é um medalhão, hein? Bacana, adoradinha. É, primeiro lugar. Copa Brasil de triatlon. Coisa boa, né? Todo dia que a gente chega em primeiro. Então, temos que comemorar. Valeu! No meio do ciclo diário, então, que daqui a 15 dias eu tô lá em Cozumel. Galera, como evoluir na corrida? Bom, para evoluir, a gente tem que treinar, né? Ponto básico. Ponto básico. Você tem que treinar, cara. Tem que treinar e treinar de forma consistente. Ou seja, treinar, 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 treinar. Para você, assim, ir evoluindo. Só que, muitas vezes, as pessoas acabam encontrando aquela barreira. Atinge aquele platô. Aquele nível que, por mais que ela continue mantendo os treinos dela, continue mantendo a rotina de treino dela, ela não consegue mais evoluir. Ela fica ali paradinha, estancada. É só sofrimento a corrida, porque você faz força, força, força. Mas aquele tempo que você quer baixar, aquele índice que você quer alcançar, você acaba não conseguindo. E você não entende o que está acontecendo. Então, é justamente aí que começa a parada. Qual é o ponto básico do tripé, do Corrida Perfeita? 1. Consciência. Primeira coisa, você tem que entender como é que está o seu treinamento. Beleza? Consciência. Uma consciência de forma geral. Tanto do seu treino, quanto do seu corpo. Vamos começar falando do corpo? Beleza? A gente vai falar do seu corpo. O que será que pode evoluir no seu corpo? Tem algumas coisas que a gente tem que entender que atrapalham a gente na corrida. O que pode me facilitar no meu corpo? E o que pode me atrapalhar no meu corpo na corrida? O que eu posso fazer? Bom, tem a questão da técnica. O movimento que eu estou aplicando. Beleza? Como executar um movimento mais eficiente? Porque a gente sabe, a depender da maneira como você aplica esse movimento, você pode aproveitar a energia de uma passada na próxima passada, ou então você pode acabar se freando a cada passada. Esse é um ponto. E nisso, você tem que ter consciência, identificar quais os pontos você pode estar se equivocando. Pô, você tem que olhar pra você. É, você tem que estar, vai lá, filma, olha a foto, não sei o que. Dá uma analisada e veja como você está correndo. Como está a sua postura durante a corrida? Como é que está a sua técnica? Tenha consciência sobre isso. Pô, agora você já sabe como é que está a sua postura. Como é que seria interessante entrar no meu pé? Como é que seria interessante a posição do meu corpo? A posição pra frente? Posição pra trás? Minha pelve invertida? Divertida? Como é que vai estar a pelve? Pra dentro, pra fora? Qual é a posição mais adequada? Bom, você tem que manter a sua posição firme, estável, por vários motivos. Oi, motivos? Por vários motivos. Entre uns deles, é justamente pra você facilitar o deslocamento do seu corpo. Quanto mais firme o seu corpo estiver, mais fácil de deslocar. Postura. Consciência na sua postura. Beleza? Pô, mas qual é a postura bacana? Como é que eu tenho que me movimentar? Cara, você está com dúvida? Eu não vou me aprofundar muito nisso. Se você quiser saber mais sobre como pode melhorar a sua postura, entrada do pé, todas essas coisas, você sabe. Eu estou há dois anos já fazendo live toda segunda-feira, falando sobre isso, mas é sempre muito assunto. Se você quiser se aprofundar mais sobre isso, vá lá, método Corrida Perfeita, www.com.com só, tá? Corrida Perfeita. Lá vai estar explicadinho. A entrada do pé. O que acontece quando você faz um overstride? Quer aquele negócio de o pé ir lá na sua frente? Você vai acabar se freando. Como é que você vai conseguir evoluir na sua corrida se a cada passo que você dá, você se freia? Então, só de você ajustar já é isso. Seu pé não está mais entrando na frente, você traz ele para baixo de você. Pô, mas eu trouxe para baixo esse pé, mas eu comecei a sentir outra musculatura no qual eu não sentia. É. Por quê? Você não estava trabalhando essa musculatura. Você não estava trabalhando o seu corpo para suportar o impacto dessa maneira. O seu padrão de movimento era diferente. O seu padrão de movimento estava adaptado a justamente correr da maneira como você vinha correndo antes. Que era daquela forma... Falei de mão puxado, vamos dizer assim. Beleza? Por quê? Você mudando o seu padrão de movimento, você vai começar a exigir outras partes do seu corpo que você não exige antes. Então, quando você vai mudar o seu padrão de movimento, quando você vai tentar mudar qualquer alteração nisso, é normal você sentir um desconforto. Lembre-se que o seu corpo está querendo fazer sempre o que ele está acostumado a fazer. O conforto nada mais é do que isso. Nada muda, eu conheço tudo, está tudo certinho. Opa, estamos aqui juntos. Pronto, eu conheço. Desconforto é quando você sai dessa zona de conforto, né? Você não está no conforto, sai da zona de conforto. Saiu dessa zona de conforto, o seu cérebro começa a ficar meio estressado porque ele tem que se adaptar, ele tem que fazer novas ligações neurais, ele tem que fazer novos ajustes musculares para adaptar essa nova forma de correr. Então, é normal você sentir um certo desconforto. Mas você sabendo que essa linha vai te levar para um ponto certo, um ponto mais eficiente, vale a pena o esforço. Toda mudança, é interessante que você pense o seguinte, você vai mudar o seu padrão de movimento? Não muda da água para o vinho assim, pum! Estou fazendo 10km em 50 minutos, vou lá e vou fazer um treino agora, vou mudar a entrada no meu pé e vou continuar nesse mesmo volume e a intensidade que eu estou fazendo no treino anterior. Cara, a chance de você se machucar em um curto período é grande porque você não está dando tempo para a adaptação do seu corpo. Aí é outro grande ponto que faz as pessoas não evoluírem. A falta de consistência está muitas vezes ligada a uma lesão. Você se machuca por falta de preparação do seu corpo. É! O corpo está gerando uma sobrecarga nele, é bem simples. Aumentou o volume demais, aumentou a intensidade, seu corpo não segurou a onda, não segurou a onda, eu quero dizer, não conseguiu se adaptar, ele vai se lesionar. Você se lesionou, você não vai conseguir treinar, você não vai conseguir fazer as suas atividades. E como é que você faz para não lesionar, não sobrecarregar o seu organismo? Bom, é só exigindo dele o mínimo para o esforço que você vai fazer. Essa que é a parte da consciência do movimento, para você se movimentar de uma forma mais eficiente para que você se desloque na mesma velocidade com uma sobrecarga no seu corpo menor. Essa questão que eu falei anteriormente do overstride, do pé lá na frente, você está se freando a cada passo, por exemplo, beleza? Você está se freando a cada passo, você está aumentando o desgaste no seu organismo porque você está freando, o seu corpo tem que absorver essa energia num vetor negativo porque é um vetor que está te levando para trás quando você quer vir para frente, beleza? Então nesse vetor você acaba gerando um desgaste maior no seu organismo do que o necessário para se deslocar nessa velocidade, na maneira como você quer fazer. Então, virou a chavinha na questão da consciência do movimento, beleza? Da técnica, como que isso pode trabalhar no seu corpo? E outra coisa bem fundamental, além da técnica, é a questão do fortalecimento. Lembra que eu falei da adaptação, da força, de você ter os músculos desenvolvidos para aquele tipo de padrão de movimento para eles estarem adaptados? Beleza? Adaptou, confortou, está com mais conforto ali, você está fortalecendo essa musculatura para ela ser utilizada. Você está durante seus exercícios funcionais nada mais, nada menos do que acionando essa musculatura para já estar mais desperta, digamos assim, para na hora da corrida ela acionar rapidamente para você conseguir durante a corrida a cada passo absorver o impacto através dos seus músculos e tendões ter uma melhor absorção do impacto, ter uma melhor, como eu posso dizer, uma melhor aproveitamento de cada impacto. Porque lembra que o impacto é o encontro dos dois corpos, beleza? Esse corpo empurra esse corpo e esse corpo empurra esse corpo. Pá! gera. O que vai acontecer? Ou desloca um corpo ou deforma ou então as duas coisas. Se você faz esse impacto com overstride, você está correndo para cá, caiu o pé para cá, o seu corpo está para cá, essa força de reação do solo, esse impacto, está te jogando para trás enquanto você está vindo para cá. Então a magnitude dessa força é muito maior. Agora pensa, bota o pezinho embaixo de você, você apoia o pé aqui, você está indo para lá, essa força de reação do solo vai bater para você, o máximo que ela vai fazer é te jogar para cima, se você entrar com o pé aqui embaixo. Mas como você tem a velocidade de deslocamento para cá, na hora que ela bateu ela só vai te empurrar para você mais uma vez, te apoiar para você continuar caindo. Entendeu a consciência como que ela pode te ajudar e muito para a sua corrida mais eficiente? Beleza? Ficou muito mais fácil você pensar, porra, meu pé não pode ir lá na frente. E cara, tem outras coisas, questão da perna cruzando a frente, que aí é o overstride, a questão do pé indo lá na frente, pá, pá, e ainda está cruzando. Seu quadril está aqui, o pé está vindo aqui, você faz uma força, você força o seu quadril de lado aqui, você dá aquela reboladinha para um lado, reboladinha para o outro, reboladinha para um lado, reboladinha para o outro e você vai sobrecarregando o seu quadril. Mais uma vez, sobrecarga, você não precisa exigir tanto do seu quadril dessa forma. Se você trouxer esse pezinho mais para baixo, se você tiver uma consciência de trabalhar o braço para equilibrar o seu corpo, sem ficar cruzando a frente para você jogar para um lado e para o outro, cara, tudo é consciência. Então, beleza, beleza, não vou ficar me enrolando que já são dez para as oito, a gente ainda tem muita pergunta para responder, já estou vendo aqui o que o Marco mandou, beleza? Questão da consciência, tem que ter a consciência do movimento, beleza? Tem que ter o fortalecimento do seu corpo, beleza? E tem que juntar isso tudo, educativo, tem que botar os educativos, como é que você coordena o seu corpo para você ter uma corrida mais eficiente. Essas três coisas, você sabe onde você encontra, corridaperfeita.com, vai lá no método, experimenta, vai lá, faça, experimenta, beleza? Você cuidou do seu corpo, cuidou do seu movimento, você não vai se machucar mais porque você está tendo consciência sobre o seu movimento, entra a segunda parte que eu falei anteriormente, seu treinamento, a evolução do seu treino. E aí, você está dando a carga certa no seu treino? Você está colocando o volume certo para o seu objetivo e para quem você é? Tudo começa do quem eu sou e onde eu quero chegar, qual é a prova que eu quero fazer, a distância que eu quero fazer, a velocidade que eu quero fazer e onde que eu estou hoje. Como que eu vou fazer essa carga de treinamento para eu subir? Eu tenho que ter treino longo? Tem que ter treino longo. Tem que ter treino muito intenso, intervalado? Tem que ter treino intervalado. Tem que ter treinos de ritmo? Mais treinos de prova? Tem que ter treinos variados? Tem que ter treinos variados. Tem que ter... Tem que ter tudo, gente. Mas vai depender de você e como você vai evoluir. Beleza? O volume desse treinamento, a quantidade que você vai fazer semanal de treino vai depender muito se você treina só corrida, se você treina corrida com bicicleta, se você treina corrida com remo, se você treina a corrida duas vezes por semana só, se você pode treinar três vezes por semana, se você pode treinar cinco vezes por semana, se você está treinando força. Então são várias coisas que tem que se juntar que é sempre interessante você ter o aconselhamento de um profissional de educação física para fazer esse ajuste do seu treino. O que é importante no treino intervalado? Consciência nos treinos. Treino intervalado é aquele que vai puxar um pouquinho mais o seu VO2 para cima, vai puxar um pouco mais o seu limiar de lactato, sabe aquele negócio que queima a perna? Então vai puxar o seu limiar de lactato para que você consiga absorver melhor, para que você consiga fazer ter uma melhor, como eu posso dizer, resistência ao ácido lático, para você ter uma melhor produção de energia a partir do ácido lático, porque o ácido lático não é o que vai gerar a fadiga, o ácido lático é só mais um subproduto energético que pode te ajudar muito na sua energia. Então você trabalhando melhor isso vai te fazer correr mais. Você tem que trabalhar em várias zonas de frequência cardíaca, você tem que trabalhar em várias zonas de intensidade, porque em cada zona você vai estar trabalhando o seu corpo de uma maneira diferente. O seu corpo, como eu digo agora, é a parte fisiológica de transporte de energia, de você ter uma maior irrigação, é aquela questão de você ter uma maior vascularização nos seus músculos, no seu coração, tornando o seu corpo mais eficiente, o seu maquinário, o seu motorzão, para ele ficar mais eficiente. Aí você pensa, você com o motor mais eficiente, você está colocando o treino intervalado, você está colocando os seus treinos longos, aquele que está trabalhando o coraçãozinho assim devagar, você está fazendo o fat leg, você está fazendo os treinos contínuos, os treinos de ritmo, você está fazendo tudo isso, e você está com consciência no seu movimento, cara, o céu é o limite. Não tem para onde parar, porque você com consciência sobre o seu corpo, o seu movimento, você vai conseguindo explorar o máximo do seu potencial. Esse é o grande ponto, é você conseguir explorar o seu potencial. Seu potencial já está aí guardado em você, tudo mais, porque desde a sua infância, o que você fez, tudo mais, genética, você chegou aqui, agora você precisa treinar, treinar, treinar. Um cara com consciência no movimento, fortalecendo o corpo, com o corpo bem coordenado, a chance dele se machucar é muito menor do que alguém que não trabalha a consciência do corpo. Beleza? Quer trabalhar melhor a consciência do corpo? CorridaPerfeita.com Vai lá, dá uma olhada, está tudo explicadinho, bonitinho, por que o pé não pode ir lá, por que o pé vem cá, por que é interessante você fazer assim. Como Trabalhar a Força no Seu Corpo? Está lá. E de brinde, ainda tem as planilhas de treinamento para você fazer 5, 10, 16, 21 e 42 quilômetros, que é um sucesso. Beleza, gente? Então, quer evoluir na corrida? Treine, treine de forma consistente, treine de forma consciente e faça. Treine. Ah, outra coisa, um primordial que eu estava conversando com um aluno hoje, foi hoje, foi essa semana. cara, o treinamento, você tem que entender o processo, você tem que entender o processo, você tem que gostar do processo, você tem que gostar da semana, você não pode gostar só da prova. A prova é a parte fácil, você vai lá e faz, beleza, tranquilão, você não tem que ter estresse, porque a parte difícil é a parte toda do treinamento, que você está sofrendo, você está cansado e tem que treinar, normalmente você chega na prova e está descansado. Então, se você não entende por que você está passando por tudo aquilo, por todo o processo, se o processo não está sendo interessante para você, se não faz sentido, a grande chance de você fazer essa prova e abandonar o esporte é grande, porque você vai simplesmente fazer a prova, aí você, ah, não quero mais fazer outra prova, você não está nem pensando em outra prova, ah, não, fiz, agora eu vou é comer, vou tirar férias, aí vai lá e engorda aqueles 10 quilos todos, né? Aí depois começa um novo ciclo de treinamento, fica dois meses parado, dá aquela redanada no seu treinamento, aí depois você recomeça tudo de novo. Aí, pô, será que você vai conseguir evoluir? parando de treinar e voltando? Tem que estar sempre treinando, treino leve, férias, não vai treinar nas férias? Treina nas férias, mas, pô, é treino suave, passeio, vai fazer uma bicicleta, vai fazer uma natação, mantém o seu corpo em movimento, não é ficar com o pé para cima engordando 10 quilos, senão você vai só se atrapalhar na hora de voltar para o treino, beleza? Consistência e goste, entenda o processo pelo qual você está passando, tenha sempre um objetivo onde você quer chegar. Pô, eu estou com a prova em objetivo A que eu estava pensando desde o ano passado que eu me inscrevi nessa prova, todo o meu treinamento desse ano foi para chegar nessa prova agora que é sem ser nesse domingo no outro, mas, você acha que eu estou sem prova para 2019? não, Conrad está ali. Essa prova, o Ironman Cozumel que eu vou fazer, já é preparação para Conrad. Vou fazer a prova já pensando nela lá para frente. Vou para 21k em Noronha, porra, vai ser fantástico, cara, eu sou um cara de muita sorte. Vou lá fazer o 21k lá em Fernando de Noronha, que prova fantástica. Vamos, cara, estou ansioso. Tem sempre alguma coisa para fazer, você vai sempre se planejando para fazer isso e, ó, contínua, contínua, porque, como a corrida é perfeita, é uma busca, não é um ponto final, é sempre, a gente sempre contínua, consistência, bote sempre o objetivo à frente, outro, outro, para continuar se mantendo motivado, entenda o processo e goste dele para você evoluir bem na corrida. Beleza? Bom, galera, vamos lá para as perguntas que o Marcos já mandou um monte aqui. Andrei Binda, fala, meu chará, qual a importância do peso do corredor na evolução da corrida? É melhor estar leve ou forte, abração de Chapecó, Santa Catarina. Valeu, Andrei, muito obrigado por mandar essa pergunta que era uma das coisas que até falar, acabei esquecendo. Muito obrigado. Cara, o peso é fundamental. É, desculpa aí, desculpa aí quem está um pouco acima do peso e tal. O que acontece, cara? Você está levando mais carga, não tem como, o seu corpo está mais pesado. você pode botar um motor de uma Ferrari, só que se o carro pesar 3 toneladas, ele não vai andar, cara, não vai. Vai ser difícil, vai fazer mais força, vai sobrecarregar o freio, vai sobrecarregar a suspensão, sobrecarrega tudo. Por quê? Porque você está suportando o seu peso o tempo inteiro quando você está em pé. E na corrida, tem a fase aérea. Então, você está caindo, pum, pum. Você tem que suportar mais ainda, você tem a aceleração do seu corpo contra o solo. Quanto mais pesado você tiver, mais você vai acelerar contra o solo. Mais as suas articulações, mais os seus músculos vão ter que trabalhar para você conseguir suportar essa carga. Tchá, tchá. E para manter essa carga em movimento, você vai gastar mais energia. Então, quer uma coisa fácil para você evoluir no seu tempo na corrida? Baixo peso. Fica leve. Beleza? Ficar leve para atletas de elite é uma necessidade primordial. O cara pesado vai ter que fazer muito mais força. Você está carregando o peso do seu corpo o tempo inteiro. Tem que estar levinho. Você acha que os quenianos eles pesam ali os seus 50 quilos à toa? Os caras são só cabeça, né? Não, cara. É para ficar mais fácil, para ficar mais leve correr. Levar menos carga. Beleza? Walker Men's. Como melhorar em subidas? Correr em subidas ou fazer musculação? Boa pergunta, Walker. Walker ou Walker. Não sei. Me desculpa, cara. Sobre a pronúncia. Vamos lá. Cara, como melhorar em subidas? Você quer melhorar subidas, certo? É interessante, primordial, que você faça as subidas para você ter a percepção, melhorar a sua percepção para ver como o seu corpo tem que se comportar, a coordenação do seu corpo de braço e perna, onde o seu pé entra para você subir de uma forma mais eficiente. O treino de subidas também é muito bom para você ter um ganho de força muscular por conta dessa carga que você está fazendo a mais, né? Então, durante a atividade é muito utilizado por vários treinadores o treino de subida para se ganhar potência nos músculos e para se trabalhar também um pouco de força, beleza? Que você está fazendo na subida, dependendo da inclinação, claro. Então, e a musculação? Fazer musculação? Um outro? Cara, tenta encaixar os dois. Fazer musculação é interessantíssimo, mas é aquela musculação com um objetivo certo, beleza? Vou fazer a musculação com esse movimento para a corrida. Não adianta você ir lá e fazer simplesmente a cadeira extensora que eu gosto sempre de falar dela. Vai lá, senta e fica estendendo o joelho. Pô, mas eu estou fortalecendo o quadríceps aqui, beleza, mas não no movimento que você vai utilizar na corrida. Você não vai estar fazendo força estendendo, você vai estar fazendo força de uma forma conjunta, numa cadeia fechada e não numa cadeia aberta como é a cadeira extensora, beleza? Tente sempre se aproximar do objetivo do final da sua atividade, fim que no caso seria a corrida, né? Vamos lá, Júlio Augusto, pós-lesão e com uma série de fortalecimento, exercícios educativos, qual a frequência recomendada para voltar à atividade... Opa, volta aqui. Pós-lesão e com uma série de fortalecimento, exercícios educativos, qual a frequência recomendada para voltar às atividades normais e logo uma readaptação para a evolução da corrida? Pergunta extensa. Beleza. Júlio, bom, primeiro a gente tem que entender esse pós-lesão, o principal, para você evoluir na corrida, o que te levou à lesão? Que lesão é a sua? Qual é a sua lesão? Ah, minha lesão no quadril. Ah, minha lesão é uma facite. Ah, minha lesão é o joelho do corredor. Ah, minha lesão é sei lá, menisco. Você tem que entender qual é a sua lesão. Entender por que que te levou a gerar essa lesão. Sanar esse problema para que você não se lesione novamente, beleza? É sempre interessante a questão do fortalecimento, fortalecimento adequado para o que te levou à lesão, entender esse processo de consciência, o que aconteceu que te levou à lesão. Porra, foi uma lesão assim, como é que eu corro? Pô, estou correndo assim, tá, então pode ser isso aqui, vamos fortalecer isso, fortalecer essa cadeia, trabalhar esse movimento, ajustar, melhorar a minha, seja a cadência, seja lá o que for que tem que ser melhorado para que você não se lesione novamente. Esse é o ponto principal, beleza? Quer saber mais sobre consciência, como você pode fortalecer e como você pode identificar esses possíveis erros? CorridaVerfeita.com Vai lá, ou então clica no link que está aqui preso na live. Vamos embora, gente. Deixa eu ver a próxima aqui. Keila Guevara. Correr só na esteira atrapalha a evolução para provas de rua? Olha, Keila, não, não vai te atrapalhar, não. Depende de quem você é e onde você quer chegar, beleza? Treinar só na esteira pode acabar ser limitante porque é diferente correr na esteira e correr na rua, tá? Você pode atingir um certo momento, um certo nível no qual você tem que ter mais trabalho de rua porque o trabalho de rua vai te ajudar a trabalhar mais com a gravidade, né? O desequilíbrio do seu corpo, ter um posicionamento melhor, coisa que muitas vezes na esteira a gente não consegue aplicar porque na esteira você está correndo equilibrado, é um pouquinho diferente, mas ajuda muito. Eu tenho um aluno, o Paulo Henrique, que está correndo sub-3 e faz quase todos os treinos dele em esteira e vem evoluindo bastante, tá? Não começou comigo já sub-3 não, ele fazia ali 3 e 20, 3 e 15, a gente veio evoluindo e ele fazendo os treinos dele todos, quase todos na esteira por conta da comodidade pra poder treinar e tudo mais, mas sempre tinha experiência, digamos assim, na rua, ia experimentar, ia correr na rua para trabalhar melhor o seu movimento, beleza? Jade Trindade, boa noite, me sinto muito pesado na subida, é normal, Jade, todo mundo se sente pesado na corrida, você pode ter certeza disso, porque você tem que aplicar mais força, você está subindo um degrauzinho a mais, você tem que projetar o seu corpo um pouquinho mais pra cima, então você sente um pouquinho mais essa carga, no plano, você pode simplesmente ir apoiando o seu corpo e trabalhando a gravidade, né? Você se mantendo naquele eterno desequilíbrio, só que na subida, você tem que empurrar o seu corpo pra cima, então acaba que você vai sentir mais a carga do seu corpo, o peso, beleza? Mas a depender da técnica, se você está entrando com o pé muito lá na frente, se a passada está muito longa, você acaba fazendo mais força e fica mais pesado. É aquela questão do degrau, você está subindo o degrau, passo largo, o degrau fica desse tamanho, passo curto, o degrau fica pequenininho, quanto menor for o degrau, menor a carga que você tem que botar pra ir pro seu corpo pra cima, beleza? Vamos lá para a próxima, já de Beta Brandão, olá, tudo bem? Tudo bem, Beta e você? Qual o conselho para a galera dos 60? Obrigado. Fique em movimento, Beta, não pare, não encoste, não deixe enferrujar, se mantenha em movimento. A galera dos 60 tem que entender uma coisa muito interessante, o exercício é remédio, a atividade física é remédio, faz um bem danado, e não tem essa de, ah, não fazia antes, você pode fazer agora, começar a fazer agora, que você vai ter vários benefícios, e você vai conseguir chegar a um condicionamento de um atleta de 62 anos, um indivíduo de 62, depois de 61, que treinou a vida inteira, você consegue ter esse ganho, tá? Você consegue melhorar a sua saúde, em qualquer momento você vai começar a fazer, o importante é que você faça, não deixe a preguiça bater, mas é claro, você tem que entender que seu corpo não é o mesmo que era antes, você conseguir trabalhar, você tem uma massa magra, mas, como eu posso dizer, mais fraca, é, tá enfraquecida sua massa magra, você tem que ter uma atenção maior no fortalecimento do seu corpo, beleza? A corrida é muito interessante, para mulheres e homens que já começam a sofrer com a perda de cálcio nos ossos, isso é interessante, então, a corrida com muito impacto, pode acabar tirando uma lesão se você não preparar o seu corpo direitinho, se sua técnica não estiver ajustada, essa é a atenção que você tem que ter, um ajuste da técnica, passinho curtinho, fortalecimento do corpo, trabalhar a consciência do movimento, cara, corrida perfeita para todo mundo, dos dois aos 90 anos, dá para fazer todo mundo, é tudo uma questão só, consciência do movimento, fortalecer o corpo e educativos, para você trabalhar melhor a coordenação do seu corpo, e, o pessoal que vai ficando mais velho, vai perdendo um pouco de coordenação, é interessantíssimo que você treine o seu corpo, experimente, mantenha-se em movimento, que você coordene, que você tenha comando sobre o que você quer fazer, sobre a sua movimentação, sobre a sua mobilidade, porque eu não sei se vocês sabem, pessoal, uma das coisas que mais mata os velhinhos hoje em dia, ó, estou querendo chamar ninguém de 60 anos de velhinho, está aqui, os 60 são, os 80, os 80 de hoje são os 60 de antigamente, os 60 anos é novinho ainda, tá, mas o que mais mata velho é a falta de mobilidade, falta de movimento, são as quedas, porque não consegue mais, não tem mais reflexos, e isso tudo a gente tem que trabalhar, e a atividade física, a corrida, é muito bom pra isso. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, para entender sobre como você pode evoluir na corrida, como que você faz pra evoluir na corrida, consciência, consciência nos seus treinos, questão de como você vai botar os treinos, a intensidade, volume, tudo mais, e consciência do seu corpo, para que você não se machuque. Um, você está trabalhando no seu motorzão, o cardiovascular, tal, fisiológico, o outro, você está trabalhando a carcaça, para que ele suporte a carga do seu coração. Beleza? Vamos que vamos, lado a lado, com uma corrida perfeita. Um grande abraço, gente, boa semana, e até segunda-feira que vem. Tchau! Ah! Ah! Ou! Ei! CorridaPerfeita.com Vai lá, experimenta! Tchau! Tchau! Tchau!